A deputada federal Joyce Halsman anunciou pelas redes sociais que foi diagnosticada com a C-19. Amigos, comunico que fui diagnosticada com a C-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar, fui internada para exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. Um quarto do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha, disse a parlamentar.